Nós já falamos das comunicações instrutivas, conforme o item 137 do capítulo 10 do Livro dos Médiuns. Nesse item, nós lemos que, para se extrair fruto real dessas comunicações, é necessário que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Inclusive, é nesse item que nós encontramos a afirmação de que é unicamente pela regularidade e frequência dessas comunicações que nós temos a oportunidade de julgar a capacidade intelectual e moral dos espíritos que se comunicam. É exatamente ao longo de várias comunicações que nós podemos ali apreciar com mais exatidão a natureza desses espíritos que se comunicam e todos nós sabemos o quanto isso é importante no contexto dos estudos espíritas. E é em razão dessa regularidade e dessa continuidade para a importância dos estudos espíritas que eu quero trazer no vídeo de hoje, textos que encontram-se na introdução de O Livro dos Espíritos, a começar pelo texto do item 8, que nos diz o seguinte, deixa eu aprontar aqui exatamente o segundo parágrafo, que se inicia dizendo O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. A ideia que essa frase nos traz já está, de certa forma, difundida, ela pertence já ao senso comum, então todo mundo tem uma ideia de que sim, o estudo sério ele é caracterizado pela continuidade. O que vocês já devem ter antecipado e o texto vai nos mostrar é que esses estudos, a seriedade desses estudos, que passa pela continuidade que é dada a eles, tem a ver exatamente com as comunicações instrutivas do item 137 que eu fiz menção há pouco. Isso porque, conforme a orientação de Allan Kardec, a noção dele de estudo espírita inclui os espíritos. Nos textos que a gente vai ver aqui, vamos ver como Allan Kardec, ele deixa a bola quicando já no ponto de que ela seja chutada, portanto ele nos apresenta aí, digamos, tudo o que nós precisamos para avançar esses estudos, nos apresentando, a partir das suas experiências, os seus estudos, uma maneira de que isso seja continuado a partir dessa sua forma de fazer as coisas, beleza? Então vamos lá. Ele vai continuar aqui o texto, nos apresentando uma série de perguntas no âmbito mais geral. Vejamos aqui o que ele diz. Será de admirar que muitas vezes não se obtém nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves quando propostas ao acaso e a queimar roupa em meio de uma aluvião de outras extravagantes? Ademais, sucede frequentemente que, por complexa, uma questão para ser elucidada exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente. Vejamos como ele está colocando questões aqui de ordem mais geral, beleza? Então, quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, beleza? Começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e desenvolvimento das ideias, ok? O que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um cientista perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio cientista, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível? Ou parecerá absurda e contraditória? O mesmo ocorre em nossas relações com os Espíritos. O mesmo ocorre em nossas relações com os Espíritos. Quem quiser com eles se instruir... Atenção, e aqui a gente faz referência ao item 137 do capítulo 10 de O Livro dos Médiuns. Quem quiser com eles se instruir tem que, com eles, fazer um curso. Mas, exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Vejamos como essa ideia casa perfeitamente com a noção que ele nos passa relativa às comunicações instrutivas. A ideia que essa frase nos traz, aqui esse final do parágrafo, nos remete a vários entendimentos, como, por exemplo, o uso das evocações na escolha desses professores, claro, também aqui passando pela ideia da boa assistência que é preciso ter. O trabalho desenvolvido com assiduidade dentro da ideia que ele vai nos passar lá relativa à regularidade dessas comunicações, a fim de que a gente se certifique da natureza dos Espíritos que se comunicam. De alguma forma, a gente encontra vários elementos aqui do Espiritismo Prático nessa frase que Allan Kardec coloca exatamente para fechar a ideia relativa que é o estudo sério que depende de uma continuidade ou que é caracterizado pela continuidade. Seguindo a mesma linha de raciocínio, aqui nós estamos no item 8, vejamos o que Allan Kardec vai nos dizer no item 17. Ele vai dizer o seguinte aqui também, para encerrar a leitura, ele diz A ciência espírita compreende duas partes, uma experimental sobre as manifestações em geral, outra filosófica sobre as manifestações inteligentes. Aquele que haja apenas observado a primeira se acha na posição de quem não conhecesse a física, senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. Deixa eu subir logo o texto aqui para não cortar. Beleza. A verdadeira doutrina espírita está no ensino dado pelos Espíritos. A verdadeira doutrina espírita está no ensino dado pelos Espíritos. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos, de qualquer modo, que não por um estudo sério e perseverante. Estudo sério e perseverante feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e nuances que passam despercebidos ao observador superficial. Fatos que permitem firmar opinião. E aí Allan Kardec vai falar a respeito do livro dos Espíritos, digamos, do papel que essa obra cumpre. Como eu havia dito, de alguma forma Allan Kardec coloca a bola quicando, deixando claro que, a partir desse pontapé, há a oportunidade para que a coisa seja tocada adiante. Ele diz, Não produzisse este livro outro resultado, além de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos desse sentido, isso já seria muito. Então vejamos, se por um lado Allan Kardec, com o livro dos Espíritos, mostra o lado sério da coisa, com esses resultados obtidos, ele chama a atenção aqui para esse outro mérito da obra, que é o de estimular estudos nesse sentido, que é de mostrar para as pessoas, e é claro que o livro dos médiuns, sendo, digamos, a orientação relativa à parte experimental, ela vem depois, exatamente para mostrar que esses estudos, o lado sério dos fenômenos, ele vai ser trabalhado exatamente a partir da compreensão de como esses fenômenos se dão. A partir dessa compreensão, os Espíritas terão a oportunidade de desenvolver estudos nesse sentido, seguindo o exemplo de Allan Kardec, conforme ele coloca aqui. E isso já seria muito o quê? Esse livro provocar nas pessoas o interesse pelo estudo sério da coisa, estudando com os Espíritos. A noção clara que eu tenho, a partir dessas leituras, é de que Allan Kardec disse, pessoal, beleza, o meu trabalho é esse, está aqui o resultado, foi isso que eu obtive, quem quiser seguir por esses estudos, pode levar em conta a minha forma de fazer as coisas, que é exatamente essa, e aí ele compartilha o resultado desses estudos, exatamente porque ele tem a noção de que esse conhecimento precisa ser desenvolvido, que a doutrina dos Espíritos depende de uma compreensão de como nós devemos nos relacionar com eles, e extrair dessas comunicações o melhor possível, conforme nós lemos lá no item 137 do capítulo 10, quando Allan Kardec nos apresenta a forma de obter melhores comunicações em se tratando de comunicações instrutivas. Então, eram esses os textos que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão. Fica a minha recomendação para que você leia esses textos, medite a respeito deles. fica aqui também o meu pedido para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até uma próxima então. Valeu!